Oi gente, estamos aqui no restaurante Almawal, aqui nós estamos fazendo uma comida bem gostosa, famoso hummus, aclimação Rua Buena de Andrade, 517. Fatam Almawal, hummus especial para vocês, bem fresquinho, aclimação Rua Buena de Andrade, 517. Telefone 9-14-41-12, hummus, no Almawal. Olá e bem-vindos, aqui no restaurante Almawal, agora temos um restaurante de hummus, um restaurante de hummus, espero que vocês tenham gostado, aqui no ano e no ano. O restaurante Almawal é o Brasil, São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Telefone 9-64-40-11-12, o 32-77-20-70.